O site, né? Só que a gente não tinha retorno nenhum. Ah, o site é mais... Nenhum. Você precisa levar a galera pro site. Só que... É relativo, né? O site é bom pra você fazer um remarketing. Tipo, sabe quando você tá pesquisando um celular no Magazine Luiza lá? Aí você vai no Facebook e tem um celular. Aí você vai no Instagram e tem um celular. Já viu o Cinei? Já, já. Todo lugar que você vai, você vai no banheiro e tem um celular lá. O nome disso é o remarketing, né? Porque a pessoa acessa o site ou acessa o Facebook. E todo lugar que ela vai, ela acha você. Isso dá pra gente fazer com anúncio. Gostamos fazer isso às vezes. Sim. E aí pode ser interessante. O site... Você vai utilizar... Eu? Você tem o site? Eu tenho. Mas assim... Também? Eu tenho pra ter. Porque assim, é mais pra corporativo, né? Sim, sim. Essas coisas assim. Porque o que é legal... Assim, o Facebook e o Instagram é legal. E o YouTube também. Mas é bom você ter uma lista. Porque a gente fala que o Facebook... Facebook, Instagram e YouTube são casas de aluguel. Por quê? Você pode colocar todos os seus vídeos lá. Ter todos os seus clientes lá. Mas eles podem decidir, pô. Fechar a mídia social. Você não tem controle sobre isso. Se o Mark Zuckerberg lá, que é o dono do... Gente, do CEO do Facebook... Ele que ele falou... Seu dia você dá pra mim sobre isso. Ele pode tesourar. Fechar as portas. Igual já aconteceu do WhatsApp, ficar assim, mexer. Pra isso, você precisa ter uma casa própria. A casa própria, ela pode ser ou só uma lista de e-mails, né? Que você pode utilizar o Facebook, Instagram pra captar o e-mail, né? Pra não deixar o e-mail, WhatsApp e tal lá. Uma lista de e-mail que você pode fazer isso automático. Ou, por exemplo, o blog. Dentro do site, você pode ter um blog. Sim. Porque aí é só a casa própria, né? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, se destruir todas as mídias sociais, a gente ainda tem a lista dos clientes no e-mail. Exatamente. Ou no... O blog não é destruído. Que a gente ainda fica muito amarrado, né? É, mas por isso. Mas a gente deve usar, né? Eu uso bastante. Agora eu vou começar a fazer mais anúncios ainda. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu fiz... Eu investi R$7,00 por dia no vídeo da entrada do Triunfal durante 10 dias. De R$70,00. Eu fechei um casamento de R$3.390,00. No Facebook? É, eu investi R$70,00. Rende mais que a poupança, né? Sim. Então, anúncio é o poder, né? É igual a gente... Se a gente investe para fazer folder, para passar na rádio, revista, a gente... É legal a gente investir na mídia social. Que, por enquanto, está barato ainda, né? É. E a gente...